o salve rapaziada anderson na área chegando com um dos vídeos mais aguardados aqui no canal esteja e car troca da junta da tampa de válvula do vectra vem comigo bora lá acompanhe o vectra para fazer sujeira no motor de óleo né galera então nós vamos dar um jeito nisso aí então tá aqui ó a junta da tampa de válvula é essa aqui tá passei na gm ali na João Dias nós comprei essa junta esse aqui é o código da junta para quem quiser comprar tá o rapaz diz que essa aqui eu não abri para conferir tá é a junta para carro 8 válvula e também nós vamos usar aqui essa cola aqui da loktite é uma 598 black alta performance tá então nós vamos usar essa cola junto com a junta tá a junta ela vai bem aqui ó ela é responsável de vedar o óleo entre a tampa e o bloco do motor quando essa junta fica ruim começa a borrar toda essa parte aqui ó e ó que eu limpei essa semana e já tá tudo borrado de novo então que a gente vai fazer vamos tirar essas duas mangueiras vamos soltar essas prisilhas soltar essa mangueira aqui também soltar todos os parafusos em volta e remover a junta tá certo bora lá rapaziada que a brincadeira hoje aqui tá legal as ferramentas a ferramentas que a gente vai usar vai ser uma chave 10 milímetros para tirar os parafusos e uma chave de fenda certo então vamos lá vamos começar a tirar os parafusos aí vai acompanhando aí galera se você não é inscrito no canal já vai se inscrevendo deixa aquele like também para fortalecer o vídeo tá vou só folgar aqui os parafusos aqui aí depois o restante eu tiro na mão sabe vamos ver se agora de uma vez por todas nós acaba com esse borro que dá de óleo aí na tampa né não tem jeito você limpa é uma semana basta uma semana já tá sujo tudo de novo vou botar as mangueiras aqui é um serviço simples tá galera você consegue fazer na sua casa ó já soltei essa mangueira essa aqui e essa aqui tá já tem três mangueiras soltas agora vamos terminar agora de soltar os parafusos e agora como eu já tirei o aperto deles eu só venho tirando aqui na mão toma cuidado aí para eles não cair né arruma um copinho aí para você tá colocando os parafusos dentro né assim você vai tirando ó dois três quatro tamo indo hein cinco e seis e mais um aqui sete sete parafusos deixa eu ver aqui aqui atrás ó aqui atrás aqui ó tem uma torque aqui ó que segura ainda ó vendo então essa torque aqui eu separei aqui uma T30 tá uma T30 para tirar essa torque aqui ó tá vendo aí e eu acredito que são só esses parafusos mesmo é bom segurar com as duas mãos parafusos para ele não cair né mais uma moto segurando a câmera vai ser com a mão mesmo opa saiu cai não cai não cai não cai não cai não quase escapou da mão bom acho que agora já foi agora só tirar aqui ó ai que belezinha tampa da junta de válvula motor aí né com o óleo bem escuro porque eu uso muita gasolina aliás eu não uso álcool tá eu uso só gasolina quando eu uso muita gasolina assim igual no meu caso aí costuma tá mais assim mais escurecido tá mas tudo bem o bom aí é saber que eu tô tirando a tampa e não tem nenhum vestido de borra né então isso é um sinal que não tem vazamento aí de água para dentro do bloco do motor tá bom ai que legal agora aqui ó vamos tirar essa junta aqui essa danada aqui que dá um trabalho danado e vou abrir aqui o pacotinho da outra para comparar ver se o modelo é igual tá vamos comparar as duas aí para ver se é igualzinho para ver se no cara não me deu errado né a bagaça vamos ver vamos ver agora tem que achar a posição certa aqui né é essa aqui ó a posição é assim bom é isso aí ó certinho ó perfeito as duas juntas aí ó idêntica tá certo agora vamos fazer uma limpezazinha aqui mais ou menos tá é porque eu vou ter que passar a cola aqui da loctite eu não posso passar a cola aqui com esse monte de óleo borrado aí na tampa né então vamos fazer uma limpeza aqui mais ou menos e passar a cola e aí a gente vem com a junta por cima da cola beleza então vai acompanhar aí pessoal então aqui é o seguinte já fiz uma lavagem aqui na tampa você vê ó que tava tudo sujo de óleo né já tirei todo aquele óleo eu usei detergente e água tá com um pincelzinho eu vim esfregando e tal entendeu enxaguando, esfregando, esfregando até limpar agora que que eu tô fazendo tô com uma chave de fenda e um paninho aqui de microfibra é um dos mais velhos que eu tenho e tô passando aqui ó nessa brecha aqui ó tô vindo assim ó entendeu pra limpar bem essa brecha tô vindo moldando aqui entendeu a tampa é isso aqui que eu tô fazendo agora viu a gente vai só mudando a posição do pano aqui e vai passando é isso que eu tô fazendo tá tá pra tirar todo o resíduo de óleo que tem aqui dentro dessa frestinha aqui ó pra ela ficar bem limpinha ó tá legalzinha já já deu uma caprichada boa nela ó peraí olha aí olha que legal essa capinha aqui galera essa capinha a gente troca se quiser deixa eu ver como é que tira ela ela no mercado livre ela tem pra vender deixa eu ver mas rapaz deixa eu ver como é que sai ela daqui tem um jeitinho de tirar ela daqui aí aí é só o tanto de entrar a ferramenta né eita danado o bagulho tá rachando saiu saiu isso aqui ó você acha no mercado livre pra comprar só essa chapinha aqui ó se você quiser ou se você não se importar com o emblema aqui da GM você pode pintar essa parada aqui fica até mais bonitinho deixa eu ver a posição é assim né não sei nem pra que que eu fui mexendo isso aqui né só pra inventar né vamos lá vamos pro que interessa aqui não era nem pra ter mexido nisso bom junta na tampa de válvula já limpa agora vamos começar a passar o silicone aqui é 598 black da loktite vamos passar bem bonitinho aqui nessa brechinha aqui ó vixi mano agora isso aqui vai demorar hein mano agora vai demorar isso aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá galera começar a colocar junto com a chuva aqui ó vamos lá galera começar a colocar junto com a chuva aqui ó aqui na tampa tá ele fica bem a ponta aqui ó vamos lá vamos lá galera começar a colocar junto com a chuva aqui na tampa tá tá verifica bem a posição dela aí se tá certinha com a tampa e aí você vai começar a encaixar aqui na brecha vai apertando aí junto com a cola vai fazer um pouquinho de sujeira mas é assim mesmo depois você limpa a mão tá 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 não aperta muito muito não tá galera não aperta muito muito não tá galera deixa pra esse último aperto que vai dar lá na hora que apertar os parafusos aqui mesmo mais só encaixa assim não precisa apertar apertar muito não é mais encaixar ela mesmo bom 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 muito bom muito bom eu quero ver essa bagaça vazar de novo será que vaza você que já fez esse serviço aí deixa aqui nos comentários aqui a sua experiência como é que foi se resolveu como é que você fez é legal aí compartilhar essas paradas entendeu deixa a cola que você usou se você colocou uma junta original uma junta paralela qual marca deixa aí galera nos comentários aí interagem aí é bom para agora vou para todo mundo aí você que tem astra zafira meriva montana corsa é que mais vectra né todos os modelos aí vamos interagir aí e bom agora vou passar um paninho aqui só para tirar o o excesso o excesso o excesso né que fica aqui nas bordas aqui a sujeira da mão sai tá pessoal não se preocupe não que você não vai ficar com ela a vida toda na mão não é isso aí ó junta posicionada tá agora vamos levar para o carro vamos levar para o carro aí ver o que que dá correto é primeiramente nós vamos só posicionar ela aqui certo deixa eu ver a posição dela aqui essa aqui posiciona coloca as mangueiras bom tampa posicionada vamos colocar os parafusos não aperta os parafusos ainda só encosta porque o aperto vai ser cruzado nós vamos apertar um aqui outra aqui aí aperto daqui volta perto de cá aperta esse aperta esse aperta esse aperta esse aperta esse então entendeu o aperto é cruzado ó pá 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 tá bom se você apertar assim rodando a tendência de chegar aqui no último parafuso vai ficar é ficar torto a borracha então vai apertando cruzada só encosta só encosta e vai deixando o aperto para depois e o aperto rapaziada não é muito não viu é só um grauzinho só é aquele aperto para tirar sangue da do ferro do ferro do carro não do aço é só um aperto para segurar junto do ferro do carro do 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 o do do Investe em mim, aposta tudo em mim Aqui é uma alien que vai Se esse serviço aqui não resolver esse problema, eu não sei o que eu faço mais não Não sei galera, sinceramente Aqui é aquela torque que a gente tem aqui atrás Bom, é isso aí, agora é a hora do aperto Por incrível que pareça, o aperto é a parte mais importante do serviço todo Porque se você apertar pouco, vaza Se você apertar muito, vai vazar também Ó, sentiu o aperto? Sentiu o aperto? Deixa, deixa aí, tá bom Beleza 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 Pronto Pronto Top Certo Agora mais esse aqui só E é isso aí rapaziada Junta da tampa de válvula trocada Essa bordinha aqui, se você quiser vir limpando Você já vem limpando ela Tá Se não espera ela secar E aí você corta ela Essa beirinha aqui Eu prefiro esperar secar Porque se você limpar agora, ela vai Como ela tá mola, ela vai borrar, sabe? Vai fazer um lameiro aqui danado Vai ficar zoado Vai começar a borrar tudo aqui Espera secar Espera secar Aí você pega uma faquinha, um estilete E vem só, ó Só cortando ela aqui, ó Tá, 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 tá Só costurando ela aqui Certo? Agora a gente pega a tampinha Vamos fechar aqui Ah, tem que apertar os parafusos aqui Da Da mangueira, né? Pegar uma chave de fenda ali Aqui Simples, né, galera? Facinho o serviço aí de trocar a junta Não precisa pagar pra ninguém, tá? Só comprar o material certo aí E fazer o serviço aí na sua casa mesmo Pronto Serviço aí concluído É, galera Gostou demais desse serviço aí? Trocamos a junta da tampa de válvula do Vectra Se você curtiu aí Amassa o dedo no like Se inscreve no canal também Dicas e manutenções Eventos automotivos E tudo mais aqui no canal Toda semana, tá certo? Obrigado quem veio até aqui Te aguardo no próximo vídeo Tchau, galera Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau.